Fala gurizada! Chegou o dia do vídeo que vocês tanto esperam. O vídeo sobre as eleições do Esporte Clube Internacional. É, de um lado nós temos a atual gestão de Alessandro Barcelos tentando a reeleição do clube. E do outro lado nós temos uma oposição que vem forte, né? Através de Roberto Melo, que juntamente com as forças de Fernando Carvalho, Giovanni Luíde, Deusir Sonda, tenta a eleição ao clube. Tenho bastante informações de ambos os lados. E quem vai decidir, que fique bem claro, quem vai decidir o futuro do Internacional é você sócio. É você sócio. Você tem o poder de definir se Alessandro Barcelos vai ser reeleito ou se Roberto Melo será o novo presidente do Internacional. Quero começar já pedindo para você deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar nos grupos, porque aqui não estou para fazer nada que seja antiético, de pedir voto, essas coisas. Estou aqui para trazer as informações que eu tenho. Obviamente é quase impossível, quando vai falar de eleição do Inter, não ter um lado opinativo, até porque eu sou torcedor do Inter. Mas eu vou tentar ao máximo não opinar para nenhum dos lados, para que não fique antiético da minha parte. Quero dizer para vocês que eu vou iniciar falando de Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos, que chegou no Internacional, quando foi eleito, dizendo que era um novo, que iria fazer o time do Internacional fazer diferente. Um time propositivo e onde tinha um Abel Braga, que tinha sido vice-campeão brasileiro, de forma roubada, porque era para o Inter ter sido campeão. Iniciou a sua trajetória tentando técnicos que ablam, tentando Miguel Ramirez, Cacique Medina, e não deu certo. Não deu certo e a gente parou no tempo quando teve esses treinadores. Além desses treinadores que ablam e, de certa forma, menos experientes, o Inter teve, de certa forma, alguns vexames, né? Como Olímpia, Globo, Melgar, Vitória, agora recentemente América Mineira e Fluminense, mas aí já eram outros técnicos. Porque passou Aguirre pelo Inter, Mano Menezes e agora Eduardo Cudê. Alessandro Barcelos não chegou em uma final de campeonato gaúcho, né? Acabou sendo eliminado, não chegou em uma final de campeonato gaúcho, assim como não chegou em uma final de nada, né? De nada que disputou. Mas, os últimos seis meses da gestão, fez a gente acreditar que poderia chegar em uma final de Libertadores da América. E o Inter tinha a faca e o queijo na mão. Decidia, dentro do Beira Rio, a sua classificação. E aí, por um detalhe, acabou não classificando, né? O Internacional de Alessandro Barcelos teve, durante a maioria do tempo da sua gestão, algumas contratações ruins, como toda gestão tem, mas algumas contratações bem ruins, como o Baralhas, do Atlético Goianiense, e depois teve que emprestar para o próprio Atlético Goianiense. Teve o Mikael, que ficou aí sete meses ganhando quinhentos mil por mês e jogou apenas onze minutos, não estava em forma. Teve o Wesley Moraes, David, entre outros atletas. Mas o final de gestão, agora, teve contratações ótimas. Rochê, goleiro de seleção uruguaia. Bruno Henrique, jogadoraço, campeão de Libertadores pelo Palmeiras. Cascudo, Arangues, outra prateleira. Alain Patrick, o que vem jogando Alain Patrick, outra prateleira também. E Ener Valencia, um atacante nível mundial e internacional. E está jogando no Internacional. Acredito que, de forma tardia, fez essas contratações, mas fez, pelo menos, né? E fez com que o Inter virasse competitivo, né? Uma pena que não conseguiu o título chegar numa final de Libertadores e definir o futuro lá no Maracanã. Mas essa foi a gestão de Alessandro Barcelos. Vividas de vexames, de não chegar em uma final de campeonato, mas, nos últimos seis meses, foram uma gestão que deixou o torcedor menos... Não vou usar a palavra envergonhado, mas menos chance de vexames. Mas, mesmo assim, acabou acontecendo contra o Fluminense dentro do Berahil, faltando dez minutos. Contratou Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, que, literalmente, mudou o jeito do Inter jogar. Mudou as estruturas do Internacional. Com isso, acho que acertou em mandar o Mano Menezes embora e trazer Eduardo Cudê. Alessandro Barcelos vai tentar a sua reeleição baseado no final de ano, no final da sua gestão. Fez um apoio com o povo do clube, no qual ele vai ter, como a sua candidatura, dizer que, nos últimos meses, o Inter quase chegou a um título, ficou entre os quatro melhores da América, fez contratações boas. Vai ser esse o discurso de Alessandro Barcelos para tentar a sua reeleição. Do outro lado, vem o que a gente chama de oposição, que é o Roberto Melo, que já trabalhou no clube, foi vice-presidente do Internacional na gestão Medeiros. E cabe aqui a gente frisar que pegou um clube pós-Vitório Pífero, um clube que a gente sabe o que aconteceu na gestão do Pífero, um clube que teve o Inter na Série B, que também não tem muitos recursos quando cai para a Série B. Conseguiram subir, não foram campeão, é bem verdade, mas conseguiram subir, conseguiram fazer contratações pontuais, como o retorno de D'Alessandro, a chegada de Edenilson, Cuesta, entre outros, o próprio Leandro Damião, entre outros atletas, o Inter conseguiu contratar para que conseguisse subir para a Série A de novo. Subindo para a Série A, o Internacional conseguiu, já no primeiro ano, a vaga na Libertadores da América, com o treinador Odair, e depois, na sequência, teve a Libertadores também, no que o Inter acabou pegando o Flamengo, aquele Flamengo do Jorge Jesus. Roberto Mello, como vice-presidente do Inter, foi ele quem contratou Eduardo Cudê. Pessoalmente, ele e Rodrigo Caetano foram até a residência de Eduardo Cudê e contrataram o técnico. Então, aqui eu já digo para vocês, Eduardo Cudê, até pela própria manifestação de Roberto Mello, será um nome para 2024. Bem dito que não tem técnico no mercado, o próprio Tite acertou com o Flamengo, então não tem muitos treinadores no mercado. Poderia se falar, por exemplo, de treinadores empregados como Dorival Júnior, o próprio Voivoda, mas acredito que vão manter o técnico Eduardo Cudê pelo trabalho que ele fez nessa chegada, nesse retorno ao Internacional. É bem verdade, que eu também tenho que citar aqui para vocês, que Roberto Mello, como vice-presidente do Internacional, não foi campeão de nada com o Internacional. apenas chegou numa final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que também o Inter saiu derrotado. Mas, pelo seu lado, pelo menos em uma final ele chegou. Teve contratações também que eu acho horríveis, como Nathanael, Guilherme Paredes, Trelles, entre outros nomes, assim como eu citei do lado do Barcelos, eu cito do lado do Roberto Mello, que teve contratações horríveis também, como todas as gestões, as próprias gestões anteriores, o próprio Fernando Carvalho já fez contratações ruins, Giovanni Luiz já fez contratações ruins, todas as gestões têm contratações ruins, cabe ao torcedor colorado analisar quais foram as piores, ou em que circunstâncias que foram feitas essas contratações. Mas, Roberto Mello vem com o apoio de Fernando Carvalho, Giovanni Luiz e Dersir Sonda. Dersir Sonda. E aqui eu já quero dizer para vocês, antes que vocês botem nos comentários, mas Martins, o Sonda não pode investir no clube. Ba-lé-la. Ele não pode ter lucros com o Internacional. Ele pode sim emprestar dinheiro para o Inter, dar para o Internacional o aporte para o Inter conseguir contratar grandes jogadores. Do lado de Roberto Mello tem a promessa de manter o grupo de jogadores qualificado e, além disso, com o apoio de Dersir Sonda, que vem para ser um dos dirigentes do Internacional, fazer um time mais competitivo ainda do que tem até agora, com mais contratações pontuais de nível europeu para que o Inter continue no trilho de buscar o título. Obviamente, começando pelo Campeonato Gaúcho para recuperar a hegemonia do Estado. Tem outros nomes que circulam, como a volta de Abel Braga. Isso mesmo, Abel Braga pode retornar não como técnico e sim num cargo de coordenador, que ele não quer mais ser treinador. O Abel Braga, que é identificado com o Internacional e é vitorioso com o Internacional. O próprio D'Alessandro, o próprio D'Alessandro pode ter o seu retorno também, um multicampeão com o Inter, idolatria com o Internacional, também é apoiador de Roberto Mello. É uma chapa que eu vou dizer para vocês. vem apoiada de grandes vencedores. De um lado, tem Alessandro Barcelos que vai se apoiar nos últimos seis meses de trabalho. Do outro lado, tem Roberto Mello que vai se apoiar de ter pelo menos chegado numa final de Copa do Brasil, mas apoiado por vencedores, por Fernando Carvalho e os nomes que eu citei aqui para vocês. A verdade é que você, como torcedor, vai decidir. Se você quer mais três anos de Alessandro Barcelos, se você vai acreditar que os últimos seis meses de Alessandro Barcelos foram suficientes para você dar mais três anos de gestão para ele. Do outro lado, tem uma oposição onde tu pode acreditar que Roberto Mello, apoiado por grandes vencedores, pode botar o Inter nos trilhos de ganhar um título novamente no Internacional. Deixando bem claro aqui para você, você que decide quem é o presidente do Inter, é uma democracia que a gente vive e cada um vota em quem quiser. Este canal tem dois sócios, o Martins e o Lacerda e ambos votam em quem quiser. Lacerda vota em quem ele quer, Martins vota em quem ele quer e no final, quem for o presidente vai presidir para todos os torcedores. Não tem como tu secar o Internacional. Se tu é colorado de verdade, tu não seca o Internacional. Então, se Alessandro Barcelos conseguir a sua reeleição, vamos torcer e acreditar que ele possa ganhar um título. Da mesma forma, se Roberto Mello conseguir ganhar a sua eleição e virar presidente do Inter, vamos apoiar e acreditar que possa levar para um título. Eu só estou aqui para trazer as informações de um lado e de outro. Pelo lado de Alessandro Barcelos, é isso que eu passei para vocês, é uma chapa nova, tem até o povo do clube incluído, vão falar dos últimos seis meses, vão manter Eduardo Cudê. Do lado de Roberto Mello, é uma chapa apoiada por vencedores, com o apoio financeiro de Dersir Sonda e também com o mantimento da direção do Internacional, da comissão do Internacional com o Eduardo Cudê, que vem realizando, querendo ou não, um trabalho melhor do que o Mano Menezes tinha feito. Tá bom, gurizada? Deixa aqui nos comentários se tu vai de Roberto Mello ou de Alessandro Barcelos e o porquê. Por quê? Não bota só o nome, diz, não, eu vou porque Alessandro Barcelos me convenceu nesses últimos meses. Não, eu vou porque Roberto Mello está apoiado por tal ou tem ideias tal. Deixa aqui o teu comentário para a gente saber o que você está pensando dessa eleição do Inter. Tá bom, gurizada? E não esquece do like, de ativar as notificações e de compartilhar nos grupos. Tamo junto, fui! e aí e aí e aí